Eu sou Marta Costa, no Espaço Feminino de hoje nós temos um propósito, temos um objetivo de abrirmos juntas a Palavra de Deus e nessa Palavra meditar e tirar para o nosso coração fortalecimento, acolhimento, direção, esclarecimento do Pai. A Palavra do nosso Pai é fonte de vida, de esclarecimento, de direção e hoje nesse caminho de sermos dirigidas e crescermos na fé que temos no nosso Pai, nós vamos meditar sobre uma direção de Jesus, um convite dele que devemos acatar sobre não nos entregarmos às inquietações. Não se entregue às inquietações. Essa palavra, essa direção, esse convite é um convite a você e a mim e como eu costumo compartilhar com você daquilo que tenho me alimentado, tenho me alimentado dessa direção de Jesus. Márcia, não se entregue, não se deixe levar sobre as inquietações, não se entregue a elas, Márcia. E eu quero dividir esse pão que tenho me alimentado. E se você puder abrir a sua Bíblia, nessa Palavra onde a gente encontra esse comando de Jesus, essa Palavra está em Lucas, Lucas no capítulo 12, o versículo 29. Eu trouxe aí as duas versões, a versão da revista atualizada e a versão que a gente tem, que é a Palavra do Senhor para o nosso coração. E diz o seguinte, Esse andar inquieto é viver inquieto. Então a outra versão que é o mesmo versículo, Lucas 12, 29, numa outra versão. Não andeis, pois, a indagar, a perguntar o que vamos comer, o que vamos beber. Aí Jesus nos convida, não vos entregueis às inquietações. E é exatamente nesse andar inquieto que reside uma vida que é uma vida que fica cada vez mais reduzida. Porque andar inquieto é viver, é ser inquieto. É muito importante que você perceba essa diferença. Ser inquieto é diferente de estar inquieto. Porque você pode assumir o seguinte entendimento, se você quiser. Lembra daquele pássaro que eu disse e eu comentei algumas vezes aqui em alguns refletidos? Ele pode sobrevoar a sua cabeça. Mas quem vai permitir que ele faça um ninho na sua cabeça é você. Então a inquietação é esse pássaro que sobrevoa, sobrevoa. Você pode até, por conta de... e esse entendimento é super saudável, ficar inquieto em algum momento. E a inquietude, ela passa por você em algum momento na vida. Isso é natural. Nós somos seres humanos, estamos aqui nessa carne. E a inquietude acontece realmente. Agora, que ela se instale, que ela comece a tomar lugar dentro do teu coração e a te massacrar e a tornar a sua vida uma vida improdutiva, aí sim, é uma escolha nossa não permitir que essa inquietação se instale, crie morada dentro de nós. E é muito importante que a gente perceba que andar inquieto é viver inquieto, é se entregar às inquietações. Aquilo que te perturba, aquilo que te aflige, aquilo que deixa você em desequilíbrio. pode até acontecer, mas como uma exceção na nossa vida. A inquietação, ela não deve se tornar uma regra na nossa vida. Ela deve até acontecer, pode até acontecer, mas não deve ser uma regra na nossa vida. Se hoje você está se dando conta por essa... esse convite de Jesus, essa orientação de Jesus a que você não se entregue às inquietações e você está se dando conta. Peraí, eu realmente tenho andado inquieta. Eu tenho permitido, eu tenho alimentado a inquietação e tenho me agarrado a ela a ponto dela se tornar uma constante na minha vida. Então, hoje é dia de estar se dando conta e estar abandonando, invalidando todo o pensamento inquietante, toda a postura inquietante e se posicionar. Não, a paz de Cristo é a minha regra de vida. Ele é a minha paz. Eu quero com você, nessa caminhada sobre não se entregar às inquietações, entender que isso é uma escolha diária e que é um processo que você e eu devemos nos dar conta e tomar realmente as rédeas da inquietação, as rédeas da nossa vida contra a inquietação. Você tem uma alma que habita nesse corpo, certo? Mas o seu espírito é que é cheio do Espírito de Deus para trazer a essa alma, sede das suas emoções, toda a direção que essa alma precisa. Se essa alma, que é a sede das suas emoções, dos teus pensamentos, fica o tempo todo acatando os estímulos externos e esses estímulos são estímulos de perturbação, de intranquilidade, de mentira e você fica agoniada, você realmente vai estar permitindo que a sua alma deixe o seu corpo prejudicado. Agora, quando você sabe que o Espírito de Deus habita, vive em você e é ele que traz ao seu Espírito toda uma direção a essa alma e diz a essa alma, não te preocupe, confia em Deus. Você substitui todos esses pensamentos intranquilos pelos pensamentos do Pai, porque o teu Espírito é um Espírito cheio do Espírito do próprio Deus. Então, hoje é dia de viver esse posicionamento. Palavras de Jesus, em Lucas 12, nos dá essa direção. Aí Jesus coloca pra gente, nesse capítulo 12, falando sobre as preocupações da vida, ele coloca pra gente algumas prioridades. Ele diz assim, no texto, ele dirigindo-se aos seus discípulos e a nós, ele acrescentou, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida. Olha a ordem que Jesus coloca sobre as preocupações quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, a vida. Olha a prioridade. Primeiro vem a vida como mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Às vezes a gente fica inquieto porque a roupa é mais importante que o corpo. Não, se não for da moda, eu vou ficar perreado, eu vou ficar angustiado, eu vou ficar inquieto. Não, peraí, calma. Jesus colocou uma ordem certa. O meu corpo é templo do Espírito Santo e a roupa vem em segundo plano. A vida vem em primeiro plano. E depois, o que é que essa vida vai ter? É que vem depois. De quem, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, a preocupação vai levar você aonde? Não vai levar você a lugar nenhum, visto que vocês não podem nem sequer fazer uma coisa tão pequena. Por que se preocupar com o restante? Essa palavra, eu recomendo que você passe tempo meditando, porque muitas vezes as inquietações acontecem na nossa vida, nós permitimos e nos entregamos às inquietações porque não estamos atentos àquilo que Jesus nos orientou, a colocar as prioridades. Peraí, a vida é mais importante do que essas coisas que eu estou me apegando aqui. Peraí, o meu corpo é mais importante do que o que eu estou vestindo. Então, com as prioridades de Jesus, eu vou entendendo o que realmente é importante e o que realmente não é importante. E as inquietações vão tomando as dimensões que elas realmente precisam ter. Para a gente pensar nessas inquietações e esse comando de Jesus, esse convite de Jesus de não nos entregarmos a elas, as inquietações, eu quero pensar com você num texto que aconteceu em Marcos, no capítulo 6, de Marcos. E nós vamos aprender com aquele que tudo sabe sobre ser humano, sobre cada uma pessoa, ele sabe. Nós vamos aprender com Jesus, aquele que tudo sabe sobre a gente, para lidar com as nossas inquietações. Nós vamos aprender com Jesus como é que a gente pode ter a direção, ter um espírito cheio, cheio do espírito dele, para ter a direção sobre as nossas almas e dar um rumo, ter autoridade sobre qualquer coisa que esteja agora te inquietando. No texto de Marcos, capítulo 6, que eu te recomendo a ler, os versículos 45 a 52, conta o momento em que Jesus, ele interage com os discípulos numa hora muito complicada, numa tempestade. Então, nesse texto a gente vai começar pelo versículo 46. O primeiro versículo de Marcos 6, versículo 45, nos fala que Jesus se despediu dos discípulos e disse para que eles atravessassem o mar. No versículo 46 de Marcos 6, Jesus depois que despediu os discípulos, subiu ao monte para orar. Que palavra, que orientação aqui, que lição maravilhosa que nós aprendemos sobre a inquietação. A oração é um antítoto para a inquietação. Jesus está aqui com o seu exemplo, ensinando para a gente. Os discípulos foram, ele despediu os discípulos, mas ele foi orar. A oração é o remédio. A oração é a solução, é o antídoto para a inquietação, para acabar com a inquietação no seu coração. Porque no momento em que você fala com Deus e que você ora ao Senhor Jesus. E aqui no Espaço Feminino a gente tem buscado convidar você a orar a palavra. E quando a gente ora a palavra, a gente coloca a nossa oração no foco certo. A gente não fica falando, 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 falando um monte de coisa que não vai levar a gente a palavra nenhum. Quando a gente ora, aquilo que Jesus nos ensinou a orar, aquilo que está dentro da sua palavra, nós colocamos a inquietação no lugar dela, fora da nossa mente, fora das nossas emoções, fora dos nossos motivos. Porque o lugar da inquietação não é morada, você não da inquietação não é dentro de você, é fora. E a oração é esse antídoto. Jesus, ele orava exatamente para com essa relação com o Pai, esse diálogo com o Pai. Ele ter do Pai todo o acolhimento que ele precisava, toda a direção que ele precisava. Ore mais. Ore andando. Ore no banho. Ore enquanto você está dirigindo. Ore enquanto você está no transporte. Ore o tempo todo. Fale com o seu Pai em pensamento. Talvez você diga assim, ah, Márcia, para orar eu tenho que estar de joelho, eu tenho que estar com tal roupa, eu tenho que estar em tal situação. Não. O tempo todo a sua mente é lugar fértil para a oração acontecer. Ore. Ore. Ela é um antídoto. A oração é um antídoto que vai completamente solucionar as inquietações. Continuando nessa caminhada de Marcos no capítulo 6, a gente aprende com Jesus algumas lições sobre não nos entregarmos às inquietações. Vimos aí a oração como um antídoto. Agora, eu quero que você leia comigo Marcos, capítulo 6, versículo 48, para a gente continuar nesse caminho de aprendizado que a inquietação não tem autoridade sobre a sua vida. Jesus viu os discípulos remando, porque ele já tinha despedido os discípulos para irem na frente dele. E Jesus viu os discípulos remando com dificuldade. Eu acho tão apropriado esse texto, porque mostra o quanto Jesus sabe do nível do problema. Ele consegue entender a quantidade de peso que você está carregando, a dificuldade que você está passando. E Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles naquele mar. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Jesus estava aí tomando a dianteira, indo na frente deles. Essa lição, esse texto nos aponta uma lição muito maravilhosa sobre não nos entregarmos à ansiedade, à inquietação. Você percebe que ele, Jesus, ele viu os discípulos, porque ele nos vê e ele sabe exatamente o que é preciso ser feito, o que é preciso ser dirigido, produzido, colocado na sua frente para que você esteja em paz. Ele é aquele que sabe exatamente o que fazer para te ajudar, para te dirigir, para te acolher, e você precisa crer nisso. É muito importante que você creia nessa palavra. O meu Deus, ele sabe, do jeito que ele sabia que os discípulos estavam remando com dificuldade, ele também sabe o tamanho da minha dificuldade. O que é que eu preciso que aconteça, o que é que precisa ser produzido, o que precisa acontecer, o que precisa existir, ele sabe. Muitas vezes, nós estamos tão envolvidos no problema, nós estamos tão envolvidos com as inquietações, que nós achamos que somos os únicos que estamos vivendo aquele problema. Nós achamos os únicos, nós nos achamos os únicos que estão ali naquela vivência, daquela realidade hostil, daquela situação horrorosa. A gente acha que só com a gente está acontecendo aquilo. Mas ele passou, como homem, por todas as questões que um homem passa, exatamente para saber o tamanho da nossa dificuldade. Ele compreende, minha querida. Ah, mas é que eu estou vivendo agora o abandono, eu estou passando agora por um divórcio, fui abandonada, fui rejeitada, e eu estou me sentindo sozinha. Creia numa coisa, ele sabe o que você está passando. Porque ele também foi rejeitado pelos homens. Ah, mas agora eu estou passando uma situação de enfermidade, de debilidade física e está doendo, está complicado. Ele sabe, porque ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Ah, mas Márcia, é que eu estou sentindo uma angústia tão grande, um medo tão grande. Pois é, ele, quando estava ali na cruz, levou todas essas nossas angústias. Então ele experimentou todas as nossas questões difíceis. Então ele sabe, porque ele sempre nos vê e sabe o que fazer para te ajudar. Creia nisso. Tome posse disso, crendo. Posse no sentido de se apropriar, de deixar essa palavra tomar guarida dentro do teu coração. Para que você entenda, essa inquietação, ela é passageira, porque o meu Deus cuida de mim. Ela não tem autoridade de me destruir, porque o meu Deus é aquele que está cuidando de mim. Então o lugar dessa inquietação não é no meu coração, é fora. O lugar dessa inquietação não é nos meus pensamentos, é fora. Vamos continuar então nesse caminho sobre entender, lendo Marcos capítulo 6. Agora nós vamos para os versículos 49 a 50. Entendendo aí que não devemos nos entregar às inquietações. O texto continua quando Jesus ia até os discípulos, quando eles estavam ali naquela tempestade no mar. Quando o viram, quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Gritaram então. Pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Olha a palavra para você nessa hora, a palavra para mim nessa hora. Coragem, Jesus está dizendo sou eu, não tenham medo. É preciso que eu e você, é preciso, é necessário que eu e você mantenhamos a mente. Precisamos manter a nossa mente nesse foco, nessa convicção do que Jesus disse. Coragem, não tenha medo, sou eu. Coloque a sua mente nessa convicção do que Jesus disse. A inquietação costuma confundir a gente. Por isso é que a gente tem que manter a nossa mente nessa convicção do que Jesus disse. A inquietação, ela fez com que os discípulos olhassem para o socorro, que era Jesus, vindo andando sobre o mar e confundissem Jesus com o fantasma. Olha só o que a inquietação faz com a gente. Você acha, você está inquieto, a inquietude deixa você intranquilo, deixa você impaciente, precipitado. Aí o que acontece? Faz você ficar confuso, te confunde. Então você é capaz de olhar para a pessoa e interpretar o que ela disse diferente, interpretar o que ela fez totalmente equivocado, você acha que o que ela está fazendo é contra você, você acha que o que ela disse é para te depreciar e não para te fortalecer. A inquietude, a inquietação, ela é um estado emocional que deixa você completamente em confusão. Você interpreta o que as pessoas disseram errado, você olha para as pessoas e constata, não, essa pessoa é contra mim, eu vi, ela fez cara feia e nem era nada disso. Por isso é que aquela inquietação toda fez com que os discípulos confundissem Jesus, a solução, com o fantasma. Será que por conta da inquietação você também hoje não está se precipitando? Será que hoje você não está também confundindo a solução que é Jesus com um problema, por conta de estar tão inquieto? Ah, eu estou inquieto demais, eu não consigo ler a Bíblia. Não, eu não consigo, não consigo, não consigo ler a Bíblia. Espera aí, a inquietação está me privando de ler a palavra? Não, 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 negativo. A inquietação não tem autoridade de me privar, eu não posso me privar de ir à solução, de recorrer e de ter a solução porque a inquietação está me impedindo, me brecando. Não, não, é uma decisão sua. A inquietação não pode te privar de se aproximar da palavra. A inquietação não pode te privar de se aproximar da oração, de orar. Você que tem que fazer a escolha. Eu estou inquieto, agora que eu tenho que estar orando mesmo. Eu estou inquieto, agora que eu tenho que ir à palavra e estar voltando ao equilíbrio, porque essas palavras do meu pai é que vão trazer a solução para mim. Eu não posso confundir agora, na hora da inquietação, Jesus com fantasma. Não. Você tem a autoridade do Senhor para ver corretamente. Então agora, se a inquietação está distorcendo a tua visão, você tem a autoridade do Senhor de assumir as rédeas com o Espírito de Deus cheio, dentro de você, enchendo você de toda a direção, enchendo você de toda a capacitação, te preenchendo com toda a condição que vem do alto do Pai para você assumir. Eu vou estar agora vendo claramente, porque essa é a verdade sobre mim. Eu não vou andar em inquietação, em confusão. Eu vou andar em direção. E os discípulos, quando viram essa situação de Jesus totalmente ali interpretado como um fantasma, é tão interessante que a gente, nessa caminhada, a gente percebe que os discípulos, eles, quando Jesus entrou, e agora você pode ver comigo no versículo 50 de Marcos 6, você percebe que quando Jesus entra no barco de novo, Jesus se aproxima e eles conseguem perceber outra vez Jesus dizendo, coragem, sou eu, não tenha medo. Essa palavra, essa palavra é a revelação de Deus para trazer lucidez que a inquietação te tirou. Essa palavra é a palavra, vou repetir, que vem trazendo lucidez, a lucidez que a inquietação te tirou. A clareza que a inquietação te tirou. Quando você estiver completamente agitada, completamente ansiosa, completamente inseguro, não deixa a inquietação tomar espaço e ficar no seu coração. Como é que você faz para tomar as rédeas da situação? Dizendo as palavras de Jesus, por exemplo, eu tenho do Senhor a coragem, Ele está comigo, eu não tenho medo. Note que diante das inquietações existem muitas vozes. Diante das inquietações da vida, a voz de Jesus tem que falar mais alto do que qualquer outra voz. É certo que os discípulos confundiram Jesus com o fantasma, está ali, está constatado, confundiram mesmo, estavam tão confusos por conta da inquietação. A inquietação privou eles da lucidez, mas Jesus ainda insiste. Ele ainda entra em total contato com eles, dizendo o seguinte, Olha, eu estou com vocês, coragem, não tenha medo. Então, a que voz você vai escutar nessa hora em que você está aí inquieta? Márcia, as questões sociais aí fora estão muito problemáticas. As questões econômicas estão problemáticas. Nossa, é aumento daqui, é aumento de lá, injustiça daqui, injustiça de lá. As pessoas intolerantes, as pessoas preocupadas consigo mesmas, mas ninguém querendo ajudar ninguém, é cristãos morrendo em outros lugares do mundo. Está tudo muito complicado e isso está me deixando inquieta. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tomando e me apropriando das palavras de Jesus. Qual é a voz que você vai escutar agora? A voz da inquietação, ou essas vozes todas inquietantes, angustiantes, preocupantes, ou você vai escutar a voz do teu Salvador que te diz, coragem, não tenha medo, eu estou com você. Mas Márcia, isso não vai me tirar da realidade, não. Pelo contrário, você vai estar diante da realidade, os discípulos continuaram ali na tempestade, mas eles constataram, Jesus está aqui. O que você vai fazer? Você vai ficar abduzida da realidade? Não, é isso não. Você vai estar dentro da realidade, inserida na realidade, mas protegida por uma voz, por uma palavra, que é a palavra do teu Deus, que no meio do caos, te dá a direção para você estar em equilíbrio e não se perder com toda a inquietação que está ao teu redor. Você compreende que a voz de Jesus tem que falar mais alto nessa hora? Isso faz sentido para você? Essa palavra é a palavra que você está recebendo? Vamos continuar no texto de Marcos? No capítulo, agora que nós lemos, capítulo 6, versículos 51 a 52, Jesus sobe no barco junto com eles, e aí o vento se acalma, porque Jesus está com eles, Jesus está em você, ele vive em você. Eles ficaram então atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Agora, preste atenção numa coisa muito interessante. Eles ficaram atônitos, mesmo Jesus entrando no barco. Isso é algo que a gente precisa perceber. E o coração deles estava endurecido, e aí a gente percebe que essa inquietação é como uma ferramenta do maligno para acharmos que estamos sozinhos. É, essa inquietação toda, ela vem como um frio, que acha que você está descoberto, e você começa a entrar num tal do machismo, que você está descoberto, que você está desprotegido, que você está sozinho. E aí vem aquela sensação, nossa, eu estou sozinha. Não, não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Quando Jesus subiu no barco, o vento se acalmou, diz o versículo 51 e 52. Mas os discípulos, eles estavam ali, ainda sob o impacto da inquietação, e mesmo Jesus dentro do barco, parecia que não tinha diferença para eles, porque eles continuavam inquietos dentro deles. preste atenção, Jesus está com você. Ele está com você. Diga isso para você mesmo ouvir. Jesus está comigo. E mesmo com o vento se acalmando, a tempestade se aplacando, a inquietação parece que continua no coração dos discípulos, segundo Marcos, capítulo 6, o versículo 51. O que eu quero chamar a tua atenção é que ele não vai deixar você naufragar. Ele não vai deixar que as coisas entrem no impacto na tua vida para te destruir. Ele está com você. E entenda que essa inquietação é como uma ferramenta de Satanás para você se sentir descoberta, para você se sentir desprotegida, para você se sentir aquele vazio de quem não tem com quem contar. Eu percebo que tem muitas mulheres que dizem assim, quando abandonadas pelas pessoas, elas dizem assim, eu não tenho com quem contar. Eu me sinto só. E você precisa reavaliar, eu te convido a reavaliar essas palavras que você diz. Reavalie essas palavras. Estou sozinha? Como assim? Ele vive em mim. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Você não está sozinha. Ele está com você. Agora, vamos mais uma vez perceber, já que nós estamos aí crendo, porque crendo que não estamos sós. 1 Pedro, capítulo 5, O apóstolo Pedro, ele nos diz que é necessário, ele nos convida a que lancemos sobre ele toda a ansiedade, toda a inquietude, toda a preocupação, porque ele tem cuidado de vocês, tem cuidado de nós. Diga isso para você mesmo ouvir. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim. Perceba o verbo. Ele tem cuidado de mim. É um contínuo. Não é algo que ficou no passado, não é algo só para o presente, não é algo só para amanhã. Ele tem cuidado, continuamente cuidado de nós. Você vai olhar para trás, depois que toda essa tempestade passar, e você mesma vai se surpreender. Talvez você diga assim, como foi que eu passei por tudo isso? Porque ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de você. Agora, eu quero notar com você a última parte do versículo 52, de Marcos 6, para a gente não esquecer de uma coisa muito importante aí nesse texto. E se você puder abrir de novo ali a sua Bíblia, você vai ver que é importante não esquecer o que Jesus fez e manter na sua memória viva algo que não pode ser esquecido. Mantenha na memória, toda vez que você quiser a inquietude, quiser aplacar a sua memória sobre o que Deus fez, sobre o que Ele é, sobre o que Ele vai fazer, mantenha a sua memória viva. Olha o que aconteceu em Marcos capítulo 2, o versículo 51. Eles ficaram atônitos, não ficaram depois que Jesus entrou no barco, mesmo com o vento acalmado, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. No capítulo 6, se você ler o capítulo 6 todo, a partir do versículo 30, de Marcos 6, tem a primeira multiplicação dos pães. Jesus prega, a multidão ouve, e aí os discípulos dizem assim, olha, não é melhor mandar eles embora? Jesus diz assim, não, eles precisam comer. Mandem vocês que eles se sentem. Aí organizaram todos, em 100 grupos de 100, grupos de 50. E Jesus disse para eles, vocês é que vão dar o que eles precisam para comer. Mas como? O que vocês têm? Só temos cinco pães e dois peixinhos. Pois é, com o que vocês têm, é com o que eu vou trabalhar. Ah, mas isso eu já ouvi, Márcia. Pois é. Mas precisa ouvir de novo. É com o que você tem, que o Senhor trabalha. Então, lance toda a inquietude fora, porque eu sei, porque sei, que é com o que eu tenho, que o meu Deus vai trabalhar. Então, o meu Deus, vai fazer com que o que eu tenho nas mãos, seja multiplicado, abençoado, e a prosperidade, ela não está no meu bolso, não, ela está no meu coração, por isso Deus vai trabalhar com o que eu tenho. guarda isso, não esquece disso, para você entender o que os discípulos viveram naquele dia. Olha, Jesus mandou que eles sentassem, fizeram os grupos organizados de 150, e a Bíblia diz que com cinco pães e dois peixinhos, mais de cinco mil foram alimentados. E não apenas isso, ainda sobrou comida, mais de doze cestos cheios. Aí, é que eu quero chamar a tua atenção, para que você perceba, que a sua memória precisa estar o tempo todo ativada, por essas lembranças do que Deus fez. Eles tinham esquecido, entraram no barco, e por conta da tempestade, esqueceram o grande milagre, que havia acontecido, alguns minutos atrás. Como anda a sua memória, focada na palavra, a respeito do que Deus já fez na sua vida? Seria a inquietação agora maior do que tudo que Deus já fez? Do que tudo que Deus já está fazendo? Às vezes a gente precisa trazer à memória, como diz o profeta Jeremias, aquilo que nos dá esperança, para que a inquietação saia, e ela não reine, ela não tenha direito nenhum sobre nós. Lembre-se, o meu Deus já fez, e Ele está fazendo, e Ele vai continuar fazendo, porque Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu estou convicto de que aquele que começou a boa obra, Ele vai concluí-la. Não deixe a inquietação abalar a sua fé. Não deixa não. Não deixa não. Eu creio, porque creio que o meu Salvador, que o meu Redentor vive, e Ele tem cuidado de mim. É Ele que é especialista em você. Ou seja, sabe tudo sobre você. Às vezes o que você não sabe sobre você, Ele já sabe há muito tempo. Eu tenho dito aqui, nessa reflexão, muitas vezes para você o seguinte, que antes de você entrar nesse problema, Ele já sabia como esse problema terminaria. Desse filme, Ele já sabe o final. Ele conhece tudo. Tudo. Ele sabe de tudo. Então Ele já sabe como vai ser o final dessa trajetória. e vai ser benção. E vai ser o que Ele planejou para você. E em todo o tempo que tiver difícil, é Ele que vai te sustentar. Ele tem cuidado de você. Ele é especialista em você. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Pedro falou isso. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E eu quero, para finalizar, orar com você o texto que está aí no nosso vídeo. Senhor, nós cremos e nós estamos lançando sobre o Senhor toda a ansiedade. A ansiedade não tem que ficar nas nossas mãos. Ela tem que estar lançada em Ti. Para o Senhor conhecer, saber e cuidar. Nós cremos, Pai, que Tu tens cuidado de nós. E a ansiedade, o lugar dela, não é prejudicando as nossas emoções. O lugar da ansiedade, Deus, nós temos aprendido. Não é dificultando a nossa visão. O lugar da ansiedade é fora da gente. É fora das nossas emoções. É fora do nosso coração. Nós estamos lançando, aprendendo a lançar e vamos continuar lançando. Porque cremos que Tu está cuidando de tudo. Nesse momento difícil do divórcio, nesse momento difícil de necessidade, nesse momento difícil de saúde, Tu estás cuidando. Tu estás cuidando desse corpo físico. Tu estás cuidando para que portas sejam abertas. Tu estás cuidando para que o acolhimento aconteça. Tu estás cuidando, Pai. Tu estás cuidando, Pai. E nós cremos no Teu cuidado, no Teu amor. Graças te damos. No nome de Jesus. Amém. Amém.